De repente eu sei que vou crescer Em um rei quero me transformar Sem horário pra ter que comer Todo mundo vai me respeitar Eu sempre fui um bom garoto Eu fico chato E a mamãe não é tão, tão, tão Tchau, 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 tchau E o jornal eu vejo na TV Como muito, como cheio para Todos dizem que eu sou o bebê Mas precisam me amar Sei que um dia vou ficar grandão Vou andar, deixar de engatinha E meu pai com aquele barrigão Não vai mais poder me arremessar Meu irmão é um barato Minha irmã é um chaco E o papai não é normal E o papai não é normal Eita, eu sempre fui um bom garoto Por favor, eu fico chato E a mamãe não é tão, tão, tão Amém.